Olá, logo mais às 11 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa em Natal no Rio Grande do Norte da cerimônia de entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras para as cidades potiguares que sofrem com os efeitos da seca. Vamos voltar a falar com a repórter Daniela Almeida que tem novas informações. Daniela. Lúcia, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, as máquinas que serão doadas vão servir para desenvolver o semiárido aqui do Rio Grande do Norte. Esses dois tipos de máquinas, que foram comprados com recursos do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, podem servir para construir estradas e também fazer a manutenção daquelas já existentes, além de construir cisternas e reservatórios de água. Hoje também, o Ministério da Justiça vai fazer a adesão aqui no Rio Grande do Norte do Estado ao Programa Brasil Mais Seguro. Até 2014, serão investidos 22 milhões de reais para fortalecer os trabalhos, por exemplo, da perícia, da polícia judiciária, do sistema prisional, o policiamento ostensivo e o sistema de segurança pública aqui do Estado. Ainda vai ser criada uma Câmara de Monitoramento de Inquéritos e também de Processos, para melhorar o fluxo de informações entre três áreas, que são o sistema prisional, o judiciário e de segurança pública. O objetivo é diminuir a criminalidade no Estado e também fortalecer a segurança pública aqui no Rio Grande do Norte. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça. Lúcia. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri